Sertaneiro, sertaneiro, nordestino, latino, vaqueiros, vaqueiras, guerreiros, guerreiros Estou aqui no monumento Pelas tradições populares, as pessoas falam aqui que Foi um milhão Cristo da cidade de Esplanada Linha de trem Está ali a estação de trem ali Tem uns pés de palmeira aqui E as pessoas aqui, aqui é a cidade do petróleo e do eucalipto Seja bem-vindo, se aproxegue Abra a porteira, abra a cancela Às vezes a gente tem medo de Querer enfrentar as diversidades Embarruar em alguma coisa Cair e se quebrar Mas eu tenho a impressão que Se um de você é forte, imagine vários Às vezes a gente quando cai A gente consegue Arrumar forças Recarregar as energias E seguir em frente Que o medo de chorar Não lhe impeça de sorrir Que o medo de não chegar Não lhe impeça de seguir Que o medo de falhar Não lhe faça desistir Que o medo das feridas Não lhe impeça de curar Que o medo de cair Não lhe impeça de levantar Que o medo de tropeçar Não lhe impeça de correr Que o medo de errar Não lhe impeça de aprender Que o medo das feridas Não lhe impeça de curar Que o medo do que é real Não lhe impeça de sonhar Que o medo da maldade Não lhe impeça de amar Que o medo da vida Nunca lhe impeça de viver O medo Tem a função de nos alertar De nos ensinar De nos proteger E o medo Nos faz Encorajar Às vezes na vida A gente Tem que engolir cacos de vidro Para não ferir as outras pessoas Deus é o dono da vida A vida É passageira A família é única Os amigos são raros Às vezes Nossos esforços Nossos trabalhos Os nossos reconhecimentos A gente Somos recompensados Por nossos valores E o As nossas inovações E o reconhecimento Do nosso trabalho É o sucesso Dos nossos resultados Que Deus abençoe E proteja todos nós A vida Toda manhã É um recomeço Uma reconstrução Pequenas amizades Simples amizades Atrai Admiradores Admiradoras O carisma Vem na energia Da alegria A alegria Vem Da força vital Que jorra dos chakras E nossas glândulas E nossas glândulas endócrinas A alegria Gera alegria E tem a ver com a lei Eu comi farinha com açúcar Farinha com sal Andei descalço Comi as frutas Das plantas do sertão O quipá O mandacaru É a macambira É a macambira Tem umas frutas A gente chupa As plantas do sertão Né Que as plantas xerófilas Que tem pouca folha Muitos espinhos E ali E ali eu arranquei forças Com poucos recursos Eu comia farinha com açúcar Farinha com sal Aí eu busquei energia Para estudar Para fazer concurso Fiz concurso da marinha Do exército da aeronáutica Não passei E aí fui buscar Outros concursos E passei Quando eu não passei Nenhum concurso Eu buscava mais energia Ainda Para estudar Deus abençoe Todos nós Obrigado por assistir Os vídeos Brascação Macambira Capitão Pedro Paulo Contei nesse respeito Brascação Macambira Meu amigo aí Capitão Pedro Paulo Sua família Capitão Jezael Sua mulher Monique Danilo Barros Meu amigo Tartaruga Sua filha Clarinha Deus abençoe Proteja todos nós Nunca desisto Dos seus sonhos Obrigado a todos vocês Que gostam de assistir Brascação Macambira Esplanada Bahia Capital do Ecolipto Do Petróleo E é uma cidade Que também Tem fábrica de Calçados E tem uma fábrica também De O Big O Big Sacos Os sacos Que os navios Transporta As cargas Carretas Os caminhões Deus abençoe Obrigado Desuído Parece que é Samba Macambira Diante dessa paisagem aí Para que bom De novo comentário Se inscrever Para que se inscrever Jamal Se inscrever Obrigado.